Acabar com uma queda capilar, ter um cabelo saudável com crescimento acelerado pra você parece um sonho difícil de alcançar? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou te ensinar uma receitinha 100% natural que vai acabar de uma vez por todas com todos esses problemas relacionados ao seu couro cabeludo e vai fazer minha amiga crescer muito mais fio de cabelo na sua cabeça. Fala galera, Pretinha tá na área, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e o vídeo de hoje é mais um vídeo do nosso Projeto Rapunzel se você é novo ou nova por aqui e caiu de paraquedas não esquece que depois de assistir esse vídeo, clica aqui nesse link que tem uma playlist recheada de receitinhas 100% gratuita pra você maratonar e começar o seu Projeto Rapunzel hoje mesmo Passar por uma queda capilar acentuada é algo muito difícil e bastante doloroso principalmente pra nós, né, mulheres isso porque o nosso cabelo mexe muito com a nossa autoestima mas nós sabemos, né, minhas irmãs, que hoje em dia o nosso cabelo não serve mais só pra embelezar o nosso rosto ele serve como um grande medidor de saúde então se por algum motivo você perceber que o seu cabelo está com uma queda muito acentuada eu aconselho que você procure o seu médico mas você também pode maratonar os nossos vídeos do Projeto Rapunzel e escolher uma receitinha pra chamar de sua e já ir começando o tratamento sabe por quê? porque as nossas receitinhas são 100% naturais e não tem efeito colateral mas antes de começar o vídeo já vamos aquecendo pra deixar meu like, se inscrever no canal ativa as notificações, compartilha esse vídeo com uma amiga e não esquece de beber água, mana a água é muito importante pro nosso crescimento capilar fez tudo isso? então, se bora pro vídeo e para a nossa receitinha de hoje nós vamos precisar de gengibre o gengibre é uma raiz rica em componentes medicinais como o cafeno, felandreno e azinzerona contém propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e antissépticas o gengibre também contribui para melhorar a circulação de sangue na região do nosso couro cabeludo promovendo o crescimento saudável dos nossos fios e ainda acabando com a nossa queda capilar ele também é riquíssimo em óleos essenciais sendo portanto um ótimo aliado para a restauração dos nossos cabelos mais finos e quebradiços nós vamos precisar de duas colheres de sopa bem generosas do gengibre ralado é melhor ele ralado por conta da absorção vamos levar ele em banho maria você pode também estar introduzindo gengibre na sua alimentação ele é um alimento riquíssimo em zinco, fósforo e vitaminas que são excelentes nutrientes para a nossa saúde capilar vamos precisar também de 5 dentes de alhos médios se você tiver do grande pode ser apenas 3 vamos levar ele para macerar porque a gente precisa que ele fique em pastículas menores ele contém ação antifúngica, antibactericida e cicatrizante também é um precioso alimento que possui vitaminas A, B2, B6 e C o alho fortalece o cabelo ajuda no combate à queda capilar e é indicado no tratamento intensivo para fortalecer as raízes enfraquecidas acelerando portanto o crescimento natural dos nossos fios vamos precisar também de dois talinhos da canela em pau ela também contém efeito regenerativo, cicatrizante e anti-inflamatória vamos precisar também de 50 ml de óleo de coco extra virgem sim minha gente, o óleo de coco também tem propriedades antioxidantes que ajudam a reparar os danos no nosso cabelo e de torná-lo mais resistente ele contém vitamina K e E, proteínas, ferro e ácidos graxos ele age diretamente no nosso couro cabeludo amenizando a oleosidade e acabando com a caspa ele também combate os fungos e as bactérias ele é um excelente humectante o que reduz a nossa quebra capilar além de retardar o envelhecimento dos nossos fios evitando portanto a calvície depois de misturar todos os ingredientes vamos precisar de uma vasilha que vá ao fogo adicionar um pouco de água e levar nossa misturinha em banho-maria durante uma hora de 5 em 5 minutos você vem sempre mexendo para que os ingredientes possam estar se misturando depois de 5 minutinhos eu acrescentei mais 15 ml de óleo de coco mas se você não quiser adicionar o óleo de coco você pode estar substituindo também por outro óleo como o de amêndoas ou até mesmo o azeite de oliva extra virgem o óleo de alecrim também é perfeito para fazer essa receitinha após uma hora em banho-maria minha amiga você espera um tempo tá para você vir coando quando ele tiver frio você já pode coar e é muito importante esse processo que você não deixe escapar nenhum resíduo nem de gengibre nem de alho e nem da própria canela para o nosso óleo você coa o óleo e ele fique bem puro tá tome muito cuidado pois caso fique algum resíduo a duração dele o tempo de validade pode diminuir tá bom então é primordial que o nosso óleo ele fique puríssimo gente vocês não tem noção o tanto que esse óleo é cheiroso e o tanto que ele é poderoso agora é só transferir para um frasco e gente esse óleo geralmente para mim dura uns 30 dias tá para utilizar semanalmente é um tratamento de uso contínuo e aí minhas irmãs pode estar utilizando como uma equitação noturna ou dia sim e dia não de acordo com a sua disponibilidade basta aplicar no couro cabeludo e fazer massagens circulares minha gente eu já estou aqui com o meu óleo de alho e reza a lenda tá minhas irmãs que ele é muito mais potente do que o tônico de alho isso mesmo é muito simples a forma de utilizar tá você vem aqui ó com um aplicadorzinho ou se você preferir também pode estar utilizando uma seringa nunca utilizada tá que aí fica mais fácil para você utilizar como conta gotas você vem aqui ó aplicando no seu couro cabeludo diretamente tá aí depois você só vem fazendo as massagens circulares ó gente vocês não sabem o tanto que esse óleo é cheiroso sempre quando eu estou aplicando gente os meus produtinhos no meu couro cabeludo eu fico mentalizando o cabelão batendo até no bumbum então quando você for aplicar passa massagens circulares e mentalize o cabelo maravilhoso que você minha irmã deseja ter olha só estou jogando para o universo viu cabelão até o bumbum não é obrigatório tá você armazenar na geladeira principalmente se aí na sua região for uma região mais fria provavelmente ele vai ficar naquela forma sólida e toda vez que você for aplicar no seu couro cabeludo cabeludo você vai ter que levar em banho Maria para que ele possa derreter e assim fica mais fácil de você aplicar no seu couro cabeludo e a sua receitinha vai render muito mais desse jeito que tá aqui minhas irmãs essa receitinha dura em média 30 dias é muito rentável tá minhas irmãs e o resultado é de milhões se você for fazer aí na sua casa não esqueça de depois voltar aqui para me contar o resultado viu você pode estar utilizando como uma equitação noturna ou você pode estar intercalando o dia de uso tá dia sim e dia não eu gosto mais de aplicar como uma equitação noturna aplico deixo no couro cabeludo e no dia seguinte eu lavo meu cabelo como de costume para remover toda uma equitação o resultado é maravilhoso inclusive gente olha só esse tanto de cabelinho novo que tem aqui ó que não para de crescer é muito baby hack tem nessa cabeça e as manas que estão focadas comigo no projeto rapunzel não esquece de deixar aqui para mim nos comentários hashtag cabelão até o bumbum não esquece que você tem um compromisso marcado comigo toda semana sempre tem um vídeo novinho fresquinho te esperando um grande beijo e até o próximo vídeo tchau 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 t